Tudo bom, pessoal? O vídeo de hoje é um perguntas e respostas com vários assuntos, alguns até um pouco mais técnicos, mas extremamente interessantes que eu quis trazer para vocês. Alguns deles são perguntas que muitas pessoas fazem, já me fizeram inclusive em reuniões, e eu achava que não era tão relevante, mas dada a quantidade de pessoas que começaram a perguntar sobre a mesma coisa, eu resolvi trazer aqui para vocês principalmente essa primeira pergunta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o minuto de cada uma das perguntas e o assunto que se trata. Então, por exemplo, se você não tiver interesse em algum tipo de assunto desse, de perguntas dessas que foram feitas, você pode olhar aqui na descrição do vídeo e vai ver o minuto da pergunta que interessa a você e você vai direto para ela, vai economizar o tempo de bastante gente, porque algumas delas são mais longas, então pode ser que a gente acabe perdendo um pouco mais de tempo aqui e eu quero optimizar o tempo de vocês também, tá bom? Vamos lá, mais uma coisa, só um recado antes de começar o vídeo, eu quero, nós abrimos já os dois grupos para debates, os três primeiros já estão lotados, abrimos mais dois agora, um para a EB5, quem tiver interesse mande um e-mail para contato arroba toledeassociados.com.br a minha secretária vai entrar em contato com você, vai responder o seu e-mail e ela vai fazer a sua inscrição, que é gratuita. Nós fazemos uma reunião por mês, um círculo de debate a cada 15 dias, justamente sobre aquele tema para esclarecer dúvidas, para trazer casos, para que as pessoas acabem formando ali algum tipo de opinião, algum tipo de convicção, para que elas tenham acesso a informações. Junto nesses grupos, eu estou convidando alguns outros advogados, amigos meus também, alguns no Brasil, alguns nos Estados Unidos e um em Portugal, para que eles possam debater sobre diversos assuntos. Então, uma vez a cada 60 dias, a gente vai juntar todo mundo numa única reunião por Zoom, e nós vamos debater sobre os mais diversos assuntos. Eu não tenho problema nenhum em colega participar, não tenho problema nenhum com concorrente participar, até porque eles são meus amigos, então eu quero mais é que eles também exponham o trabalho deles, e se as pessoas confiarem também, ou se contratem, mesmo que eles acabem fazendo a mesma coisa que eu, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, gostaria muito de convidar vocês, quem tiver interesse, mande um e-mail para ali, a Lia vai responder e vai fazer a inscrição. Ok? Vamos lá, primeira pergunta, Francine Dias pergunta, Daniel, ganhei um processo no Brasil, e a pessoa que perdeu se mudou para os Estados Unidos. Como consigo cobrá-la? É possível receber este dinheiro em outro país? Obrigada. Vamos lá. Francine, eu vou explicar para você como funciona, e na verdade isso aqui funciona para diversas situações, não só para o caso de execução de uma sentença brasileira, com a execução de uma sentença americana, ou enfim, eu vou explicar para vocês de uma forma abrangente, mas esse caso aqui específico, muitas pessoas me perguntam como fazer validação de divórcio americano no Brasil. Eu tenho muitos casos de validação de divórcio americano no Brasil. A pessoa que se divorciou nos Estados Unidos, quer validar isso no Brasil, e acabam me procurando para poder fazer isso. É um processo razoavelmente chato, porém simples, porque infelizmente os cartórios brasileiros desconhecem, é falta de informação mesmo. Então, por insegurança, por falta de informação, eles acabam burocratizando uma série de coisas que poderia ser muito mais fácil. Mas eu vou explicar sobre essa questão de sentença internacional para vocês. A sentença estrangeira é aquela produzida por um órgão jurisdicional de um Estado estrangeiro, um Estado, um país estrangeiro. Vamos chamar dessa forma de uma forma simples para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, um juiz dos Estados Unidos produziu uma determinada sentença, uma determinada decisão que transitou em julgado, e ele quer validar, ele quer executar, ele quer produzir os efeitos dessa sentença no Brasil, por exemplo, ou vice-versa. E a sentença internacional é aquela produzida por um órgão jurisdicional internacional. Então, existe uma diferença técnica, que para quem é leigo e para quem não trabalha com isso não faz a menor diferença, mas apenas para vocês saberem que existe essa diferença. E no caso, nós vamos tratar especificamente de uma sentença estrangeira, que é o seu caso Francine. Nesse caso de sentença estrangeira, na verdade, de uma decisão, poderia ser uma decisão mesmo. Vamos dizer, um juiz brasileiro quer ouvir uma testemunha que mora em, sei lá, na Califórnia. Ele não vai ouvir isso através de uma homologação de sentença, até porque não tem uma decisão, não é uma sentença. Ele vai ouvir essa pessoa através de uma carta rogatória, porque é uma carta internacional. Se fosse uma carta do Brasil, por exemplo, você está no estado de São Paulo e quer ouvir uma testemunha que está no Acre, você manda uma carta precatória. Como é internacional, é uma carta rogatória. Então, você vai ouvir essa pessoa em outro lugar. Não é o caso, porque nós temos uma decisão transitada em julgada. É uma decisão na qual ela tem o poder de execução. Então, ela vai mandar essa homologação dessa sentença para o outro juiz dos Estados Unidos, por exemplo, que é o caso dela aqui. O juiz brasileiro vai expedir um documento chamado carta de sentença. Essa carta de sentença vai ser enviada para o juiz americano para que ele possa fazer a execução a partir daquele determinado momento. Com certeza, Francine, você vai precisar de um advogado habilitado naquele estado no qual você está fazendo essa homologação de sentença. Então, o seu advogado brasileiro não vai poder trabalhar nesse caso da homologação dessa sentença e da execução dessa sentença internacionalmente. Você vai precisar procurar um advogado naquele estado no qual você não disse qual era, mas naquele estado específico no qual você quer fazer essa execução dessa sentença. Possivelmente, o seu advogado brasileiro vai te ajudar nisso. Existem diversas formas dele contatar excelentes profissionais. Possivelmente, se ele trabalhou num caso desse, ele vai saber direitinho te orientar. Converse com ele que, com certeza, vai ser o melhor caminho, porque ele precisa ter uma afinidade muito próxima com esse outro advogado para fornecer documentos, para fornecer informações, para fornecer dados que vão ser essenciais na hora de execução dessa sentença nos Estados Unidos. Bom, sobre esse caso, espero ter respondido para você. É possível? Sim, Francine. Eu poderia falar muita coisa sobre essa questão, que é uma questão que eu tenho bastante experiência nesse tema de validação de sentença internacional. Poderia falar sobre lidespendência. Não cabe lidespendência nesse sentido, mas seria uma linguagem muito jurídica. Eu acho que valeria a pena até, de repente, gravar um outro vídeo especificamente para advogados que querem trabalhar nesse mercado. Inclusive, uma das perguntas aqui é sobre isso. Eu quero falar sobre isso com vocês. Mas, para responder de uma forma bem simples, é possível sim, Francine. Eu acho que você deve conversar com o seu advogado. Ele vai saber direcionar direitinho você e encaminhar da melhor forma possível. Segunda pergunta. MRVP. Não sei o seu nome. Foi a forma que você se identificou no YouTube. Daniel, sou advogado em Santa Catarina há 15 anos e venho me interessando muito pelo mercado internacional. Alguma dica para quem quer se especializar? Meu caro MRVP. Foi o que eu falei na questão anterior. Existe hoje uma crescente demanda para validação de sentença internacional. O mundo se globalizou bastante. Contratos internacionais, validação de sentenças, homologação de divórcios, registro de filhos. Tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas um caso, um nicho de mercado que eu direcionaria você nesse momento, principalmente se você é mais novo, porque vai precisar... Você vai ter que se especializar muito, vai ter que estudar muito nessa questão e eu acho que isso só vai realmente ferver daqui uns cinco anos. É a questão de arbitragem internacional. Eu tenho visto esse mercado crescer absurdamente e eu tenho visto cada vez menos gente competente dentro desse mercado. Você percebe que existem poucas pessoas competentes naquele mercado quando você começa a ver os grandes indicando exatamente a mesma pessoa. Então, por exemplo, o José te indica o Silvio. Aí você pega o Manuel, que não conhece o José, ele vai e indica o Silvio. Aí vem a Mariazinha e indica o Silvio. Todo mundo começa a indicar aquela mesma pessoa. Você começa a ver que não é que aquela pessoa é a melhor do mercado. Você começa a ver que aquela pessoa é a única confiável do mercado. Isso me preocupa bastante, porque eu tenho visto muitos casos de arbitragem internacional. Porque custa muito caro. Como eu falei na questão anterior, você tem uma sentença no Brasil. Vou dar um exemplo. Você tem uma sentença no Brasil onde você tem uma cobrança de, sei lá, você ganhou um processo de 50 mil reais. Você fala, poxa, eu estou 50 mil reais mais rico. Vou cobrar essa pessoa, vou executar essa pessoa nos Estados Unidos. Um advogado americano não vai te cobrar menos de 10 mil dólares de retainer para começar um caso desse. Então, assim, você já está colocando os seus 50 a mais, pelo menos mais 5 para inteirar os 10 mil dólares dele. Não vale a pena. Então, muitas vezes, as pessoas, para algumas ações, não para validação de sentença, foi só um exemplo de custo, mas para algumas ações, acaba ficando muito caro você entrar com um processo em um lugar, executar esse processo no outro, ou esperar um tempo, ou fazer. É muito mais fácil você ir para a questão da arbitragem. Então, inclusive, com previsão contratual, que é o que eu já sugiro para todo mundo. Mas é uma outra questão para um outro vídeo também falar sobre essa questão de arbitragem. Fica a minha dica para os advogados, para os estagiários, para os estudantes de direito. Eu acho que esse mercado, daqui a uns 5 anos, ele vai entrar em uma reta ascendente muito grande. Quem já tiver o preparo, a experiência, o estudo, aquela bagagem curricular, com certeza absoluta, vai despontar na frente 5 anos de quem estiver começando naquele minuto e enxergando essa oportunidade lá no futuro. Tá bom? Vamos lá. Terceira pergunta. Paulo Quirino. Daniel, o que você achou da proposta de vacinação obrigatória? Paulo, eu achei a coisa mais estúpida no mundo, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como em qualquer outro país. Porque é o seguinte, nós tínhamos um pico na pandemia. Eu imagino que você está falando da vacinação do vírus. Nós tivemos um pico. Aí esse pico caiu. Hoje, nós temos um número de contaminação que fica um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima de 1%. Quando você faz uma campanha de vacinação obrigatória, a gente tem visto que em algumas simulações e em alguns lugares, as pessoas têm se contaminado na casa de 4% a 6,5%. Ou seja, a vacina acaba gerando o efeito colateral de 4% a 6,5% das pessoas. Se a gente não está tendo hospital para 1% e não tinha hospital na época para 2,5%, quem dirá para 5% ou 6%? Então, eu acho que é muito mais propaganda política e pirotecnia do que efetivamente acontecer. Duvido que aconteça algo nesse sentido obrigatório, até porque não faz o menor sentido. Seja na questão constitucional, seja na questão jurídica ou qualquer coisa nesse sentido, não faz o menor sentido, muito menos de inteligência. Então, eu acho que é muito mais campanha eleitoral para as pessoas acharem que realmente virá uma solução do dia para a noite de uma forma simples e a partir desse momento passou a régua e não vai acontecer mais nada com ninguém. Não acho que será dessa forma. Então, eu acho que isso aqui é uma grande enganação que as pessoas estão falando para ganhar voto. Só isso. Questão 4. Daniel, posso montar um estúdio de Pilates e aplicar para visto E2? Vânia. Vânia, pode. Mas assim, quando a gente fala em visto E2, que é um dos vistos que eu tenho mais experiência, é um dos que eu mais faço. Então, eu digo para você que todo pode, quer dizer, pode, porém, com algumas questões. Por exemplo, você montar um estúdio de Pilates, você vai precisar ter licença para atuar como professora de Pilates. Eu não sei como funciona. Podemos estudar, mas eu não sei quais são as licenças para aquele estado onde você quer ir. Até porque você não disse qual era o estado e quais são os requisitos. Então, essa é uma situação. Você poder montar e contratar uma professora já licenciada de Pilates, perfeito. Daniel, eu quero só administrar, quero montar a minha equipe. Perfeito. Eu quero abrir um estúdio de Pilates, colocar a minha metodologia, mas quem vai aplicar essa metodologia é alguém que já tem a licença. Perfeito. Funciona super bem, vai ser super bacana. Não existe muita restrição para aplicação de vistos E2. Como eu já falei para vocês aqui, quem me acompanha há bastante tempo, nós já fizemos coisas que muita gente achava que era absurdo, não passaria nunca. Loja de arma para brasileiro, para exportar arma. Quem imaginaria? Nós temos casos nesse sentido. Já fizemos vídeos, inclusive, com essas pessoas. A questão da pizzaria que eu citei no vídeo anterior. Nossa, eu posso citar dezenas de histórias de vistos E2, onde as pessoas dizem, não, isso aqui não passa para visto E2. Passa. Basta que seja feito de uma forma estruturada, planejada e justificada. Então, assim, gosto bastante da ideia. Acho super bacana. Já fizemos academia, já fizemos academia de crossfit. Foi muito bacana. Hoje, essa pessoa que abriu a primeira academia de crossfit, eu fiz um vídeo com ele lá atrás, com o Luiz. Todos os vídeos eu acabei colocando no privado, porque, infelizmente, as pessoas acabam incomodando os clientes, fazendo perguntas que, obviamente, só têm a ver com o projeto deles. Eles querem pegar a ideia para fazer no projeto deles. E a minha intenção não era essa. Era mostrar que a coisa funcionava, e não dar o contato para que as pessoas entrassem em contato e questionassem como é que foi o processo deles. Porque isso acaba tomando tempo deles. Mas o caso do Luiz, quem assistiu o vídeo, deve lembrar dessa história aí do Luiz, que ele abriu um estúdio de crossfit. Hoje, ele está com quatro estúdios de crossfit. São pequenos, super personalizados, bem estilo boutique mesmo. E, graças a Deus, virando super bem. Então, é possível sim, depende da forma com que será feito. Tá bom? Porque pode ser que eles peçam licença para você. Marcelo Julião. Daniel, se eu fizer uma especialização nos Estados Unidos, posso depois trabalhar na minha área de atuação? Marcelo, sim e não. Vamos lá. Primeiro, você fazer uma especialização com visto F, por exemplo. Você faz um curso de especialização. Você terminou esse curso, você pode pedir uma autorização de trabalho temporária que se chama OPT, Optional Practical Training. onde você vai trabalhar na sua área de atuação por um tempo, por um período no dia limitado, ganhando um salário também limitado, para que você possa adquirir a experiência. Certo? É possível? É possível. Mas, eu imagino que você, pela sua pergunta aqui que eu entendi, quer dizer que você, se formando, teria direito a um visto onde você poderia trabalhar efetivamente na sua área e, de repente, futuramente pedir um green card ou alguma coisa nesse sentido. Não é bem assim que funciona. Existem algumas pessoas que falam, Não, vem aqui, eu vou colocar você na escola, você vai se formar, eu consigo um emprego, eu venho numa vaga de emprego para você. Isso não existe. Não existe. Mas, eu não acho bacana, não acho legal, não é legal, no sentido jurídico dizendo, não é legal. Você não pode vender uma vaga de trabalho para um estrangeiro, por exemplo. Isso a gente vê acontecendo constantemente. Não gosto desse tipo de situação, não acho que seja a solução para algum tipo de coisa. De repente, você mesmo fazendo dentro do seu opt-in, a pessoa que te contratou no opt-in, gosta do seu trabalho, vê que você é um profissional top e ele quer manter você, ele pode te oferecer um outro tipo de contrato que este outro tipo de contrato pode dar a você, um eventual visto de trabalho, um eventual green card, alguma coisa nesse sentido. A empresa peticionando para você, tá? Mas, não vincule uma coisa na outra, porque não é legal, não é bacana. A gente vê uma série de histórias que não estão dando muito certo e, particularmente, eu não gosto muito disso. Tá bom? Bom, gente, eram isso. Selecionei essas cinco perguntas aqui para vocês. Eu quero gravar um vídeo daqui a dois dias. Eu, entre hoje e amanhã, tá super corrido, mas daqui a uns dois dias eu vou tentar gravar um outro vídeo falando para vocês sobre algumas novidades que eu vou trazer para vocês. Eu vou deixar vocês curiosos aí. No final de semana, com certeza, esse vídeo vem para o ar. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.